Meu nome é Karine Paiva, sou professor de Estrutura de Equipeca, professor de Engenharia Florestal, o Otávio Semestre, o título da minha pesquisa é a diversidade e estrutura epifística em Palmeiras Alicácea, um testemunho da Tadentinha Macapá-Amapá sobre a orientação do doutor Patrick Cantuário. Em tradução, o conhecimento acerca das epíferas, que é claro, tem adquirido considerável imprimimento nas últimas décadas. Com os estudos da flora, com os estudos taxonômicos da flora e também com o aumento dos taxonomistas, ajudou a impulsionar esses estudos florísticos e constitutivos das epíferas. Na Amazônia, ainda é pouco evidenciado os estudos relacionados das epíferas em Palmeiras como floróficos. As epíferas exercem papel importante nos processos e na manutenção dos ex-sistemas. E esses papéis são como a ciclagem de água e nutrientes. Eles servem também, as epíferas servem de local e abrigo para a reprodução de alguns animais, além de fornecer frutos para esses animais, além disso, também o pólen e o néctar. Há investigações sobre a diversidade de epíferas e seus floróficos. Essas investigações, tanto no Brasil como na Amazônia, na nossa região, ainda é muito escasso em relação às pandeiras como floróficos. São mais evidenciados trabalhos com arbóreas como floróficos. Objetivos geral e conhecer a diversidade de estruturas de epíferas vasculares em Palmeiras, relacionando atributos dos floróficos e das epíferas na APA, que é a área de posição ambiental e da estrutura fazendinha na Catá-Matá. Outros específicos são avaliar a composição florística e a estrutura das espécies de epíferas, relacionar a diversidade e abundância de floróficos a diversidade e abundância de epíferas, avaliar a distribuição espacial, vertical ou horizontal das epíferas vasculares. Um referencial teórico. As epíferas vasculares. As epíferas vasculares possuem vários contores, são plantas que se desenvolvem e germinam sobre outras plantas e, em nenhum momento, essas epíferas emitem estruturas austórias dos seus nutrientes, sendo feitas por mecanismos fotossintéticos. E as epíferas também ajudam na sucessão ocológica dentro de uma floresta. E um dos principais papéis fundamentais da epíferas é demonstrar o grau de conservação que consiste naquele local, naquela floresta. relação epífero-forófico. Para acontecer essa relação, são observados alguns fatores abióticos, que são a luz, a temperatura, a umidade e o substrato. A partir disso, algumas condições ecológicas são feitas pelas epíferas, como elas auxiliam na polinização daquele local. E além de trazer esse benefício para dentro da floresta, que apresenta um bom índice de conservação no local, na floresta. As palmeiras como floróficas. O conhecimento sobre as epíferas no Brasil, ainda é muito escasso, é sempre evidenciado em trabalhos nos estados do... em relação nas arbórias que são epíferas nos estados do Paraná, do Rio Grande do Sul e São Paulo. Já na Amazônia, é encontrado trabalhos apenas em dois estados, que é o Amazônia e o Pará, mas nenhum deles estão direcionado diretamente para as palmeiras, e sim para as arbórias. Bom, na imagem vocês podem observar como a epíferas se comporta no florófico. Nesse caso aqui apresentado, o florófico, ele é a marbória. Materiais e métodos. Essa é a área de estudo, que é a área da Zardinha, com o clima. É do tipo a mil, com o solo hidromófico, com uma temperatura de 27 graus Celsius, e uma precipitação de 2.100 milímetros anuais. Bom, levantamento clorístico das palmeiras e das epíferas. Quais são o levantamento do clorístico das epíferas? Elas foram divididas em três sensões, são designadas zonas ecológicas, onde o primeiro é o fluxo, que é a região que compreende o estipe da altura do solo, até o início da região seguinte. A transição, que é a região do estipe, recorberta pelos restos das bainhas, das folhas antigas, até o início da região seguinte. E a copa, que é a região afical, caracterizada pelas folhas inseridas no ápice do estipe, como vocês podem observar aqui na imagem, as subdivisões. As subdivisões. Parâmetros de dados. Foi adquirido o diâmetro da altura do peito da palmeira, a frequência, que é a presença ou ausência da espécie por parcela, a densidade, que é o número de indivíduos por parcela, e a dominância, que é a área basal de cada espécie por parcela. De acordo com esse levantamento, aí a gente fez um falso, que é o valor de importância que fiz, que é a soma de todas essas análises, que significa, que representa, quantas, abundância da espécie por parcela nos corópticos. Resultados. Foram estabelecidos 60 parcela entre os sexos, de 10 por 10, totalizando 10,26 hectares. De acordo com isso, foram encontrados 14 indivíduos corópticos, distribuídos em 4 espécies, que mais se apresentaram em epícas, que foram as mauríticas de sódio, com 9 epícas, a talea faleada, com 7, a crocônia, a coleada, com 1, e as trocaidas do mundo, com 2. Vocês podem observar neste quadro as espécies que foram encontradas de epícas, as famílias, os números de indivíduos dessas residências epícas, e as zonas ecológicas, onde o caicaceto é um edifório da família orquidácea, apresentou 15 indivíduos na zona ecológica copa, o caicaceto macrocarpo da família orquidácea, com 13 indivíduos no orquidácea, a vanila palmaro da orquidácea, com 45 indivíduos na copa, a vanila filiana da família orquidácea, com 4 indivíduos no orquidácea, do filodêndio gravosoano da família orquidácea, com 8 indivíduos, e essa espécie de epícica, ela aparece em todas as zonas ecológicas. o Nefrolepis biserrata da família Nefrolipidacea, com 31 indivíduos, também todas as zonas ecológicas, e a monstera umblica da família Aracea, também todas as zonas ecológicas. De acordo com isso, registraram-se 19 epísticas no total, em relação à distribuição das zonas ecológicas, o que mais apresentou uma abundância de distribuição foram na copla e no furt, e isso é devido à arquitetura do foróptico, como, por exemplo, a mauritia flexuosa, que é uma espécie de grande porte e que possui um furt pouco rugoso, não totalmente nisso, que é a preferência das epísticas para o seu desenvolvimento e esclarecimento. Em relação às epísticas de forópticos, falando sobre o valor de importância do físico, a vanila palmaro foi que se apresentou o maior número de vidros, então ela se destacou, pois ela se apresentou em mais números de forópticos, foram contadas essas espécies em mais números de forópticos. Bom, conclusão, algumas espécies de epísticas, elas apresentam habitat preferenciais, como eu falei, né, apesar, pela sua arquitetura, quando eu falo arquitetura, é sua altura ou o tipo do fuste, que foi a preferência, mas no caso da mauritia flexuosa, pela sua altura e pela sua rugosidade, um pouco rugoso do seu fuste. A família Arácea, ela não apresenta nenhum tipo de padrão no seu estabelecimento em relação às zonas ecológicas, pois ela apresenta em todas as zonas ecológicas, desde o sol até a copa. E a mauritia flexuosa foi que apresentou o maior número de epísticas, pela preferência das epísticas, né, pelo que eu já falei, a sua altura e seu fuste, e apesar de tudo isso, dessa importância desse estudo, ainda assim é muito escasso estudos evidenciando palmeiras relacionando palmeiras,